Salve pessoal, espero que vocês estejam bem, apesar de tudo, né? Mas espero que vocês estejam bem, estejam curtindo a família, estejam aproveitando esse momento pra pôr as leituras em dia e o contato que você tem com seus familiares aí, com seus próximos, que às vezes a gente não vai poder estar pessoalmente, mas você pode estar mandando aí uma gravação, pode estar mandando um zap, né? Pode estar ligando pra pessoa, acho que é o momento pra ativar várias dessas coisas. Infelizmente eu vim trazer uma notícia do escritor chileno, né? Acho que vocês, não sei se chegaram a ver, o Luiz Sepúlveda acabou de morrer vítima do Covid-19, né? É um romancista, tá ligado? Tinha 70 anos, ele foi um dos principais casos diagnosticados aí no começo do Covid, né mano? No fim de fevereiro, né? Pelo menos no começo ali no Chile, né? O escritor, mano, ele morreu nessa quinta-feira aos 70 anos no Hospital Universitário Central das Astúrias, no norte da Espanha, né? Porque ele nasceu no Chile e foi pra Espanha. E foi um dos primeiros casos confirmados aí na Espanha nessa luta, né? Que muita gente tá enfrentando. Então é um idoso e tal, uma pessoa que já tava com grupo de risco total, né? E acabou sendo acometido, né mano? Ele tem um romance aí bem famoso que saiu pela Ática, que vocês podem estar procurando, que é um velho que lia romances de amor. É até um título bem interessante, né mano? Mas ele é um romancista com mais de 20 romances, livros de viagem, guias, ensaios, tá ligado? Ele deixou ali o Chile dois anos depois que eu nasci, em 75, ele deixou em 77, tá ligado? Após receber as represálias da ditadura militar, tá ligado? É um cara envolvido politicamente pra caramba, é um cara que vai fazer a maior falta, tá ligado? E algumas das suas obras foram adaptadas pro cinema, né? Uma das suas obras é a história de uma gaivota e do gato que a ensinou a voar. É legal, né? Os títulos dele sempre são grandes assim, tá ligado? E foi trazida pelo cinema por um italiano, o Enzo Diallo, em uma versão animada também, certo? E um velho que lia romances de amor, que é o romance que eu indiquei pra vocês, ele também foi pro ar aí numa versão animada, tá bom? Então, procura-se informar sobre o Sepúlveda, é um romancista muito bom, assim, infelizmente. Ele militou em várias formações comunistas e socialistas e depois acabou desanimando um pouquinho da política, tá ligado? E se dedicou mesmo à escrita, né? É uma pena, a gente deixa aqui uma homenagem pra ele. É mais uma pessoa aí, o Daniel Azulay, a gente perdeu aqui no Brasil recentemente. E agora perde um escritor muito premiado, um escritor muito bom no que fazia, muito bom no seu ofício. Então, pesquisa aí o Luiz Sepúlveda, se vocês puderem aí nesse momento, né? Que foi cometido pelo Covid, tá bom, rapaz? Vamos se cuidar, vamos se proteger, porque não é brincadeira. Quando a gente vê essas mortes acontecendo, é mais um aviso que a gente dá, né? Que não é brincadeira. Tem gente falando, pô, mas aí dá pra ir trabalhar, dá pra quebrar o isolamento. Muitas vezes você pode ir trabalhar, mas e o caminho que você vai fazer de ônibus? E o caminho que você vai fazer de carro, né? Então, tem que tomar muito cuidado com as decisões que vocês estão tomando. Eles estão mexendo com vidas, tá bom, rapaz? Eu vou também deixar uma indicação aqui da editora que a gente tem da Comic Zone, né? Se você não conhece, você pode comprar as obras da Comic Zone também pelo site da Onda Sul, né? O site da Onda Sul é www.undasul.com.br. Um com o número um, beleza? Sempre eu falo com o número um, porque tem gente que serve o M, né? E a gente tem lá ainda um pouquinho de O Eternauta, que tá esgotado já em vários lugares. Mas aí, como o site é nosso, a gente tem um pouquinho lá. A Canção de Roland, né? Da Comic Zone também, do Michel Rabagliar. Foi o primeiro quadrinho que nós lançamos. O Eternauta, a Onda Sul comprou algumas copinhas no começo. Então, tem lá ainda. E a Canção de Roland também, certo? E o último que a gente lançou até agora, o Capa Preta, do Mutarelli, certo? Que junta os quatro trabalhos principais do Mutarelli, certo? Além disso, a gente tem também no site, tanto da Onda Sul como da Selo Povo, Os Ricos Também Morrem, que é meu livro de contos. Ah, aproveita pra ler aí nesse momento, porque é um livro que eu trago muita oralidade, assim, as vozes das pessoas. Tem gente que fala que é o livro mais próximo do Capão Pecado, por causa de trazer essa coisa da oralidade e tal, da fala dos personagens, né? Também lançamos o My Way, do Valo Velho. Tá ligado? Isso aqui saiu pela Selo Povo, ó. Nossa editora também, né? Então, eu tô até aqui na sede da editora, aqui gravando o vídeo, certo? E o Cronista de Um Tempo Ruim, que é meu livro de crônicas. Então, tem um livro aqui do Valo Velho, que é um autor ali do Valo Velho mesmo, que é o nome do bairro, certo? Tem os dois livros meus. E agora a gente lançou o Datilógrafo do Gueto, que é o livro que eu lancei sobre letras de hip-hop e sobre a minha caminhada dentro da cultura hip-hop, né, mano? Então, tem várias letras aqui que eu fiz pra várias bandas, letras que eu fiz em conjunto com várias pessoas, e também tem um pouco da minha história dentro do rap, tá ligado? Projetos que eu criei na época, projetos que saíram, projetos que não saíram, letras inéditas, parcerias. Tem uma letra muito legal nesse livro aqui, que eu escrevi com o Arnaldo Antunes, que é uma letra que eu gosto muito, tá bom? Outra que o Chico César participou comigo. Então, tem um monte de coisa legal aí. Letras que eu fiz pros grupos de rap também, né? Participações que eu fiz dentro do Facção Central, dos trabalhos de várias outras bandas importantes, como Realidade Urbana, como o próprio Detentos do Rap, né, mano? O meu parceiro Maurício, o Treff, que a gente gravou também, tá bom? Então, tem aí um pouquinho de cada coisa dessas. Participação que eu fiz no CD do Negredo também, não posso deixar de dizer, né? Fiz uma participação no CD do Negredo, é uma poesia muito legal que tá aí também. Tá bom, rapa? Então, é isso, um pouquinho de literatura. Felizmente, a gente perde alguns, outros estão nascendo, né? E vamos sempre priorizar a vida, tá bom? Deixa o seu... Se você gostou do canal aí, do programa, deixa o seu joinha aí. Escreve a sua pergunta embaixo, ou o seu comentário embaixo também, se você lê alguma dessas obras. Se você tá acompanhando a nossa editora de quadrinhos também, o nosso trabalho editorial aqui na Selo Povo, tá bom? Ou até o trabalho da Onda Sul também, se você tá acompanhando. Comente aí. E se você já leu alguma coisa, tá ligado? Se você já leu alguma coisa do Luiz Sepúlveda, você fala aí, Pô, Fez, eu já li, eu sei que o cara escreve pra caralho, tá ligado? Então, dá esse comentário também. Tamo junto, até o próximo vídeo, rapaz. Nois!